Ouvindo essa música eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios me apaixonei Anos felizes vivemos mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade de um grande amor Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Sei quando essa canção ela ouve tocar Mesmo nos braços de outros vibrando no amor Recordar a nossos filhos um lar que foi seu Então vai chorar de saudade assim como eu Não toque essa música que eu não posso ouvir Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Não toque essa música que eu não posso ouvir Pois ela recorda triste um amor que perdi Dizem que um homem não chora quando sente saudade Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração Mas na verdade essa música fere o meu coração A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabruxar ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião e fui o seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo usador amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela no pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo usador amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi um convite do seu casamento Com letras douradas num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor Da minha vida é você Música Música Aquela rua não é mais a mesma rua Ficou tão diferente desde que você mudou Aquela casa não é mais a mesma casa Agora é tão triste sentir falta de você E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Me lembra ainda do bilhete carinhoso Que você me escreveu quando eu te conheci Você dizia que me amava e me adorava Dizia que queria ser a minha namorada Eu aceitei e contente não fiquei Pois você é diferente de muitas que conheci Cabelos pretos, lábios cor... Hoje eu me sinto no murinho lá da rua Onde você passava toda hora pra me ver Desconfiada, com medo dos seus pais Seus olhos me olhavam, mas fingia não me ver E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim E quando eu olho pra janela e não te vejo Sinto falta e o desejo do amor que eu perdi Sua presença satisfaz e me fascina Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Você é a menina que nasceu só para mim Música Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Só e não na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvidas de amor Mal acabado Você deita mais no sono, te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrido de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Mas a noite é pesadelo em sua cama Só e não na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua vida E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida De amor mal acabado Você deita mais no sono, te levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrido de saudade, por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca, não se rabisca, agenda E quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabisca, agenda Não se rabisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Música Sei que posso te perder de vez Pouco medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus E oração que me devolve o seu amor Agora Com a força da paixão que faz lembrar um coração que chora Agora O meu corpo te procura Te prometo que eu te faço Do meu eterno amor Agora Agora Eu sei que posso te perder de vez Pouco medo, mas criei coragem Vim aqui Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus E oração que me devolve o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar um coração que implora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Agora E se tudo que foi bom E eu te peço um coração que implora Te prometo que te faço Do meu eterno amor Agora E eu te peço um coração que implora Música Ando tão arrependido Meu peito e meu coração andam abartidos Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer Se separar Eu ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Ando tão arrependido Meu peito e meu coração andam abartidos Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar Diga que de mim não quer Se separar Eu ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você Vai me matar Eu ando tão desesperado Todo amor que um dia sonhei Hoje eu tenho na vida Já não sei o que seria de mim Se não fosse você Esse jeito de olhar Esse riso Essa voz tão macia É o meu paraíso É meu mundo É meu bem querer Se eu tenho você Do meu lado Do que mais preciso Você sabe me fazer feliz E me ajuda a viver Você diz tantas coisas bonitas Que eu gosto de ouvir Que eu gosto de ouvir Só existe um caminho a seguir E ele sempre me leva Até você Você comigo Faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor Me enche de amor e prazer Eu quero me prender Me desenvolver em seus braços Eu quero te amar Sem cansaço E viver Só pra você Todo amor que um dia sonhei Hoje eu tenho na vida Já não sei o que seria de mim Se não fosse você Esse jeito de olhar Esse riso Essa voz tão macia É o meu paraíso É meu mundo É meu bem querer Se eu tenho você Do meu lado Do que mais preciso Você sabe me fazer feliz E me ajuda a viver Você diz tantas coisas bonitas Que eu gosto de ouvir Só existe um caminho a seguir E ele sempre me leva Até você Você comigo Faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor e prazer Eu quero me prender Me desenvolver em seus braços Eu quero te amar Eu quero te amar sem cansaço E viver Só pra você Você comigo Faz o que quer e me consome Do seu amor tenho fome Me enche de amor e prazer Eu quero me prender Me desenvolver em seus braços Eu quero te amar sem cansaço E viver Só pra você Você mentiu Quando jurava para mim Fidelidade Fui apenas um escravo Da maldade Você quis Você lutou e conseguiu Você feriu Os sentimentos Que a ti eu dediquei Quantas vezes O seu prando eu enxuguei Por pensar que era por mim Que chorava Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir junto Nessa entrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Na verdade Só nos restam Só nos restam Recordações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Então devemos Seguir junto Nessa estrada É o fim Do amor sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sem de nada Enquanto eu te amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Música 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 Quem está apaixonado aí Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho marém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Todo mundo comigo Pra ela é muito importante Pousar Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim E me faz juras De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só o que existe Em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo Como a paixão Quem sabe Cata assim ó Quem é você Quem é você Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Não se esqueças meu amor E quem mais te amou fui eu Sempre foi o seu calor E minha alma aqueceu E num sonho para dois Viveremos a cantar A cantar O amor Bianca Nos teus braços Sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Ó Bianca Ó Bianca Vem sonhar Que eu te quero Meu amor Vem trazer-me O teu calor Vem viver Vem viver Pra mim Oh 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 Vem amor, por favor, vem pra mim, vem viver, pra mim, Bianca, pra mim, Bianca, pra mim, Bianca. Pra mim, Bianca, pra mim, Bianca, pra mim, Bianca, pra mim, Bianca. Meu sorriso iluminado, fez revelação em mim, e por tudo que é sagrado, nunca imaginei querer alguém em si. Feito água cristalina, rio procurando o mar, o desejo me alucina, faço qualquer coisa pra você ficar. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade, pro meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade, pro meu coração. Teu abraço é meu sossego, o teu corpo, o meu calor. Teu carinho, meu chamego, a felicidade tem o teu calor. Faz amor comigo, faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade, pro meu coração. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão. Vem matar minha saudade, faz dessa vontade, pro meu coração. Vem matar minha saudade, faz essa vontade, pro meu coração. Vem matar minha saudade, 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 faz dessa vantagem pro meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo, me tira dessa solidão Vem matar minha saudade, faz dessa vantagem pro meu coração Pro meu coração Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber que esqueceu do amor maior ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto estes olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto Preciso tanto ver de perto estes olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que aquele amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que amor eu chamo tanto e você não responde Por que viver assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui Vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Contato pra show 74-364-193-68 Falar com o Neto Sou um peso pesado 1-011-6562-2732 Antônio Produções, São Paulo Daqui a pouco meu amor eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo não me entende Eu vou-me embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo não me entende Eu vou-me embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque meu Deus Eu amei alguém desse jeito Sopre calado meu peito Sem nada poder fazer Eu já não sei Meu Deus o que será de mim Se o nosso amor se acabar Minha vida vai chegar ao fim Daqui a pouco meu amor eu vou partir Nesta casa eu não consigo mais ficar Quem tanto eu amo Quem tanto eu amo não me entende Eu vou-me embora Pois com ela eu não consigo mais ficar Porque meu Deus Porque meu Deus eu amei alguém desse jeito Sopre calado meu peito Sem nada poder fazer Eu já não sei Meu Deus o que será de mim Se o nosso amor se acabar Minha vida vai chegar ao fim Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguete Pede piriguete é dinheiro Eu já comei um azar com uma notinha de cem Pede piriguete é dinheiro Eu já comei um azar com uma notinha de cem Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de gatinha E é por isso que gatinha Tem dinheiro pra comprar o que quiser E tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguete Tem gente que se preocupa com barriga e com careca E acha que é isso que pega as piriguete Pede piriguete é dinheiro Eu já comei um azar com uma notinha de cem Pede piriguete é dinheiro Eu já comei um azar com uma notinha de cem Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser Sei que você tá malhado mas não tem dinheiro Eu tô careca, barrigo, cheio de mulher E é por isso que eu digo que mulher gosta de ter Ter dinheiro pra comprar o que quiser É por isso que eu digo que mulher gosta de ter Eu vivo tão sozinho, sofro sem carinho, sem ninguém para amar Eu vivo tão sozinho, sofro sem carinho, sem ninguém para amar Vivo nos barriga e com careca Vivo nos bar, bebendo, chorando e dizendo que eu vou te amar Volte amor, porque não volta 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 Edvaldo dos teclados Eu vivo tão sozinho, sofro sem carinho, sem ninguém para amar Eu vivo tão sozinho, sofro sem carinho, sem ninguém para amar Vivo nos barriga e com careca 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 Escore na parede pro meu sono derrubar Pra todo mundo bebo aqui na frente do bar Escore na parede pro meu sono derrubar Pra todo mundo bebo aqui na frente do bar É uma bagunça danada Caída e levantada Mulherada rebolando aqui na frente do bar É uma bagunça danada É uma bagunça danada Caída e levantada Mulherada rebolando aqui na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho 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 E quando a pegada é segura, qualquer coração se apaixona Deixa cair, Zeca Opa, boa demais, meu São João do Piauí, aquele abraço Esclare na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo aqui na frente do bar Esclare na parede pro meu som não derrubar Tá todo mundo bebo aqui na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando A mulherada rebolando aqui na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando um porrozinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho No meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia E a galera tá no clima A latinha tá embaixo E a menina vai em cima Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Oi, se para ouvir Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, kika, kika na latinha No meio da festa Todo mundo tá bebendo A dança da latinha Todo mundo aprendendo A latinha tá vazia E a galera tá no clima A latinha tá embaixo E a galera vai em cima Kika, kika, kika na latinha Kika, 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 kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, 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 kika na latinha Kika, 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 kika na latinha Kika, kika, kika na latinha Kika, 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 kika na latinha É isso aí! É isso aí Com certeza ... É isso aí 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 Cara foi esse 190 FEI Cara foi 105 FEI Eu me илиher esti... Oi também né? CiUII? Cara foi... Cara foi 100 FEI Cara foi 100 FEI Tô chefei não Cara, fui isso O item B O item B Cara, fui isso, tem sido chefei Cara, fui isso, tem sido chefei E tá longe do que a Itaca? 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 DJ Ricardo e o Fão da Galera É madrugada, o relógio está marcando As horas estão passando, vê me espera, ela não vem O que eu faço sem ter ela do meu lado Passou a noite acordado, esperando o meu bem Essa mulher já está me enlouquecendo Veja quanto estou sofrendo nessa triste solidão Saio pra rua sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito, não tem outra solução Saio pra rua sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito, não tem outra solução Passou a noite, outra noite acordado Veja só o resultado do que pode acontecer Essa coisinha não posso viver sem ela Eu estou gravando nela, tô maluco por você Como um cigarro entre um atrás do outro Estou ficando quase louco, tô maluco por você Vou na vidinha e peço o campo de mer Vou meter, fica no peito, por causa dessa mulher Vou na vidinha e peço o campo de mer Vou meter, fica no peito, por causa dessa mulher É madrugada, o relógio está marcando As horas estão passando, me espera, ela não vem O que eu faço sem ter ela do meu lado Passou a noite acordado, esperando por meu bem Essa mulher já está me enlouquecendo Veja quanto estou sofrendo nessa triste solidão Saio pra rua sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito, não tem outra solução Saio pra rua sofrendo igual um cão Vou meter, fica no peito, não tem outra solução Faço uma noite, outra noite acordado Veja só o resultado do que pode acontecer Essa coisinha não posso viver sem ela Eu estou gravando nela, tô maluco por você Como um cigarro entre um atrás do outro Estou ficando quase louco, tô maluco por você Vou na vidinha e peço o campo de mer Vou meter, fica no peito, por causa dessa mulher Vou na vidinha e peço o campo de mer Vou meter, fica no peito, por causa dessa mulher Vou na vidinha e peço o campo de mer Vou meter, fica no peito, por causa dessa mulher Deixa esse homem e vai embora Esta é a única saída Você vive mal acompanhada Ele tem que sair da sua vida Ele te engana já faz tempo Você sabe faz de tudo pra viver Tem de semana ele vai para a gandaia Diz que sai com os amigos pra beber Você vive carente e sem carinho Ele deixa faltar tudo pra você Deixa esse homem e vai embora minha amiga Ele nunca vai te merecer Deixa esse homem e vai embora minha amiga Ele nunca vai te merecer Deixa esse homem e vai embora Deixa esse homem e vai embora Esta é a única saída Você vive mal acompanhada Ele tem que sair da sua vida Ele te engana já faz tempo Você sabe faz de tudo pra viver Tem de semana ele vai para a gandaia Diz que sai com os amigos pra beber Você vive carente e sem carinho Você vive carente e sem carinho Ele deixa faltar tudo pra você Deixa esse homem e vai embora minha amiga Ele nunca vai te merecer Deixa esse homem e vai embora minha amiga Ele nunca vai te merecer Ele nunca vai te merecer